22 22 22 22 22 Baby me tira da tua mente Eu sei o que tu sente Só que infelizmente 22 Eu não posso ser só sente Me te desculpa ser tão sincero Mas tô fazendo o certo E pra ser mais direto Não existe você Baby me tira da tua mente Que foi se apaixonar por mim Eu te falei que não dá no fim Que eu não posso te fazer feliz Desse jeito era ruim pra mim E você foi se iludir Só que infelizmente Eu não posso ser só sente Baby me tira da tua mente Eu sei o que tu sente Só que infelizmente Só que infelizmente Eu não posso ser só sente Mentira da tua mente Mentira da tua mente Sai fora sua maluca Pra tropa dos 22 Vai jogar essa bunda Pra tropa dos 22 Vai jogar essa bunda Mentira da mente Menina maluca, tirada da mente Menina maluca, de mineirinho Vai jogar essa bunda Oi pro Ian, vai jogar essa bunda Vai jogar essa bunda Vai jogar essa bunda